E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Raio No vídeo de hoje é o seguinte, transforme o seu celular em um celular espião Detalhe cara, você vai filmar tudo com a tela desligada, vem comigo! Pra fazer isso pessoal, você vai precisar desse aplicativo que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom? Você vai entrar no aplicativo, é muito simples, eu vou ensinar a configurar ele Lembrando que ele vai gravar com a tela desligada, você pode colocar em cima do armário, em cima da geladeira Com a tela desligada, que ele vai filmar tudo O Raio, ele capta o áudio? Com certeza, vou mostrar pra vocês Se liga só, você vai dar um clique nesse menuzinho aqui Maravilha, aqui você vai dar um clique em definições, certo? Agora você vai escolher a câmera, se é a frontal ou a traseira Se você deixar em main, vai ser a traseira Selfie a frontal, então vou deixar selfie aqui pra poder provar no vídeo que funciona Certo? Vou voltar a tela Agora vou dar um clique em começar Pessoal, lembrando que eu tô aqui filmando Ele vai filmar aqui a minha moldura Pra provar pra vocês que ele funciona com a tela desligada Eu vou dar um clique aqui em começar e já vai começar a gravação Olha só Aqui você dá um clique aqui durante o app, permissão Pronto, ele já tá gravando aí, tá certo? Vai pegar aqui a minha moldura, eu vou desligar a tela Certo, pessoal? E aí ele vai tá gravando, eu vou mostrar pra vocês Beleza? Então aqui agora eu vou desbloquear a tela Boa! Vou dar um clique em parar aqui Beleza? Agora vamos ver aqui, ó Você vai dar um clique nos três pontinhos Agora aqui é o seguinte, pessoal Você vai dar um clique aqui, ó Galeria de vídeo Dá um clique em galeria de vídeo E o vídeo que eu gravei está aqui, ó Vou dar um clique pra vocês ouvirem aí Ó Escolhe aqui o play Pronto, ele já tá gravando aí Tá certo? Vai pegar aqui a minha moldura Eu vou desligar a tela Certo, pessoal? E aí ele vai tá gravando Eu vou mostrar pra vocês Beleza? Então aqui agora eu vou desbloquear a tela Boa! Vou dar um clique em parar aqui Viu aí, pessoal? Que funciona de verdade, cara Ele fica salvo aqui no app E fica salvo na galeria Vou mostrar pra vocês lá Pronto, ele tá aqui na minha galeria Vou dar um clique aqui E tá aqui o mesmo vídeo Tá certo, pessoal? Viu aí que funciona de verdade, cara? Te ajudou? Deixa os likes aqui se deu certo com você Um grande abraço Fiquem todos Na paz de Cristo Fui! Tchau! 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 Tchau!